Uma cachorra adotou dois gatinhos depois de perder seis filhotes. Essa é a reportagem que a gente vai relembrar no TBT de hoje do Canal Ideal. Uma reportagem que foi produzida há dois anos, em abril de 2020. A cena é de encher os olhos de tanta fofura e amor. Essa cachorrinha é a Belinha. Ela e os dois gatinhos têm uma história emocionante. O encontro desses três só foi possível graças à ajuda de uma médica veterinária e uma protetora do Grupo Bem-Estar Animal de Xancherê. E tudo começou em pleno domingo de Páscoa. Nós recebemos o pedido de ajuda no domingo, pela manhã, domingo de Páscoa, porque ela estava em trabalho de parto e estava tendo dificuldade. No sábado à noite ela já havia tido em casa três filhotes e os três nasceram mortos. E a gente entrou em contato com a clínica, que prontamente atendeu. Aí ela veio para a clínica para fazer a cesárea. Nasceram mais três filhotes, sendo um vivo e mais dois mortos. Porém, aquele que nasceu vivo estava muito fraquinho, muito mal, e acabou falecendo, morrendo também, horas depois. Na segunda-feira à tarde, surge na clínica veterinária dois filhotes de gato que haviam sido abandonados pela mãe no telhado de uma casa e eles precisavam de leite. Surge então a ideia de colocá-los para a cachorrinha amamentar. Então, é muito comum a cadela aceitar outras espécies. Já no primeiro momento ela aceitou, já começou a lamber, fazer carinho. E estão amando muito e só tem a dar certo agora. A veterinária explica que o leite possui todos os nutrientes, sendo semelhante ao de uma gata. Além disso, faz um bem tanto para os gatinhos, quanto para a cachorrinha, que perdeu seis filhotes. Quando o último dela faleceu, eu fiquei muito triste em ter que tirar dela, porque eu via que ela queria cuidar e eu tinha que tirar. Então, foi muito doloroso essa retirada desse filhote. Então, sem contar que ela estava produzindo muito leite. Então, se não tivesse esses gatinhos mamando, a gente teria que entrar com medicação para a secagem desse leite. E agora eles mamando já também, já vai ajudar nessa questão. E com certeza ela adotou eles e está muito feliz cuidando, porque ela só tem a dar carinho, não para de lamber e dar carinho para eles. E agora essa nova família que se formou vai ter um final feliz. A tutora da Belinha vai adotar os dois gatinhos. Para cuidar dos miminhos, ela vai ficar com os filhotinhos de gato junto com ela. A família vai ficar reunida. Então, a mamãe que perdeu seis filhotes agora, adotou dois, que não é da mesma raça que ela, e a família toda vai ficar reunida. E todo esse cuidado que a Belinha tem com os dois gatinhos só nos mostra que os animais continuam nos dando uma grande lição. Aqui na clínica nunca teve um caso assim, né? Já vi em outros lugares, já acompanhei várias pessoas comentarem, mas foi o primeiro caso aqui. Então, para a gente é gratificante, porque a gente vai salvar, vai conseguir salvar os gatinhos, né? E também a mãezinha ficou com dois filhinhos, depois de ter perdido os seis, né? A mãe natureza dando lição de amor, né? Nós temos muito a aprender com os animais. Eu sempre digo que Deus colocou os animais na nossa vida para que a gente aprenda a amar e a evoluir. E o ser humano tem muito a crescer, muito a evoluir, muito a aprender com o mundo animal. e até mais. Tchau! E aí E aí E aí